Quatro homens foram detidos e levados para prestar depoimento na delegacia. Eles são suspeitos de uma tentativa de roubo que resultou na morte do policial militar Márcio Antônio de Freitas Maia, de 44 anos. O PM aparece nessa imagem mexendo no celular, quando é surpreendido por esse homem de camiseta laranja. A vítima corre, mas é atingida por vários disparos e acaba morrendo. O homem de azul e esse outro de vermelho seriam cúmplices na ação. Um deles tenta levar a moto do policial, mas não consegue. O crime aconteceu em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Os bandidos desistiram da moto, mas levaram a arma do policial militar. Por isso, a principal linha de investigação da Atena ainda é a de latrocínio, roubo seguido de morte. Outro fato que também chamou a atenção da polícia foi a ousadia dos criminosos. Eles mataram o policial militar na mesma rua da delegacia, cerca de um quilômetro de distância. A imagem não mostra, mas ao que tudo indica, eles fugiram por aquela viela ali, que dá acesso a uma escadaria. Nós chegamos a um primeiro suspeito. Esse suspeito se encontrava evagido na cidade de Jacareí. A princípio são quatro pessoas presas. Um dos suspeitos fez essa postagem em uma rede social comemorando a morte do PM. Marcelo VL quer que mandem um salve por ele ao diabo, que não houverá tão rápido assim. Ele agradece a Deus pela vitória e se refere à vítima como verme. Nesse vídeo, o autor dos disparos que matou o policial militar, Gilson Alves Costa, confessa o crime. Qual a arma que você está usando? Quantos tiros você deu nele? Não sei, senhor. E a morte? Você levou a morte? Não, não, não.